Pessoal, quero defender meu ponto de vista aqui, só pra vocês entenderem o que eu estou falando, que é uma super dica. Então, eu peguei aqui três frases aleatórias, tá? Imaginando que eu vá inserir a referência biográfica. Então, eu vou usar o Mendeley aqui, eu vou vir em suplementos, vou pedir pra inserir citações, ele abriu o Mendeley, eu escolhi essa citação aleatoriamente e vou clicar aqui pra mandar a citação pro Word, certo? Se eu for pro Word, a citação já vai estar aqui, vou dar um pontinho aqui e vou dar um espaço aqui pra ficar correto. Mesma coisa aqui, vou dar um espaço aqui, vou pedir pra inserir citações, né? Novamente tá abrindo o Mendeley, vou escolher esse artigo, inserir citação. Tá aqui novamente a citação e vou inserir a terceira aqui, inserir citação, vou clicar aqui, pedir pra inserir, ok? Vou fecha e baixar aqui. Então, o que que acontece, né? Se você escrever num formato em que você escreve aqui, Andres 1980, a partir do momento que você escolha a revista que você vai mandar, você vai ter um problema, tá? Porque a correção automática da bibliografia não vai funcionar muito bem pra você. Então, vamos vir aqui nos meus formatos, ó. Tem o ABNT, então aqui tem a ABNT. E vamos supor que você resolva mandar pro, sei lá, American Medical Association. Então, você clica e ele já tá automatizado no formato, né? No máximo, você tem que dar um espacinho aqui, fazer uma correção ou outra. Aqui nem precisa, ó. Aqui você precisa fazer uma correçãozinha, tá vendo? Aqui também tem um excesso de espaço. Mas assim, você veja como é fácil de trabalhar as referências, né? Se você escreve daquele outro formato em que você coloca primeiro o autor aqui em cima, então esse unzinho vai aqui pra cima aí. Aí o trabalho é muito grande, né? Aqui eu não conheço o Mendeley, agora depois vocês colocaram as referências aqui. Só colocar aqui, inserir biografia, ele insere automaticamente, tá? Quem não tá entendendo como se mexe nesses programas de manejador, de gerenciador de referências biográficas, dá uma olhadinha nos links aí abaixo do post, ok? Mas essa é a minha defesa da dica aí.